No desafio de hoje, em Feed and Grow Fish, eu preciso chegar no level 100 com o peixe mais fraco desse jogo. Mas o problema é que eu comecei com o peixe mais forte desse jogo, ou um dos peixes mais fortes, e ainda tô no Recife de Corais. Então, como eu tô jogando o modo Seja o que você come, eu preciso ir devorando os peixes do mais forte ao mais fraco, até virar o peixe mais fraco desse Recife, pra depois conseguir me teletransportar para o oceano, e aí sim, chegar no level 100 e liberar um super monstro modificado. Então é o seguinte, galera, ó, o Moçassauro é lindo demais. E lembrando que eu tô jogando no modo Insano, como sempre, o modo que os peixes ficam todos oidões e um ataca o outro, e é uma loucura total. Então, com o nosso Moçassauro, eu preciso eliminar o gigantesco Tubarão Branco, que é o líder aqui dos Recifes de Corais. Então bora atrás dele, deixa o like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e bora achar o famoso, o gigantesco Tubarão Branco. Mano, se eu não me engano, ele fica por aqui, ó, nas escuridões, mas não tanto na escuridão, né? Um pouquinho mais pra cima, ó, nos lugares profundos, aqui já não é profundo. Rapaz, vai ficar encalhado, seu bestão? Sai daí, mano! Sai daí, rapaz, vai ficar encalhado? Onde tá o famoso não é ali, e eu tenho que devorar ele, porque se eu devorar outro, vai bugar a missão. Caraca, mano, tá... Ô, aquele! Achei, manos! Achei! Agora eu tenho que devorar só ele, isso que é difícil. Vem! Isso aí, que fácil! Mano, o Moçassauro é muito forte. Seguinte, acabei de virar o Super Tubarão Branco, então agora eu preciso devorar o segundo peixe mais forte dos recifes de corais. E o problema é que eu não sei qual que é esse peixe, ó. Enquanto isso, a gente já vai vendo qual que é o peixe mais fraco, que eu acho que é esse daqui, ó. Porque no final, eu vou ter que devorar ele. Bora lá! E eu não vou precisar passar por todos os peixes, não, galera. Se eu passar por uns cinco peixes, eu acho que eu já consigo fazer a missão. Mano, enquanto eu não acho o peixe mais forte, o segundo peixe mais forte, os outros peixes, por estar no modo insano, eles vão crescendo muito rápido. Caraca, vai ficar louco, hein? O negócio tá ficando louco, galera. Eu acho que o segundo peixe mais forte é o guliat, mas eu não tenho certeza. Cara, cadê? Não tô achando. Não tem outros peixes? Ou será que é os outros tubarões? Ah, talvez sejam os outros tubarões, né? Ou é o golfinho? Acho que não é o golfinho. Nossa, olha o tamanho do baiacu! Que louco, mano! Caraca, é gigantesco! Mano, tá muito lotado de peixe. Eu nunca vi tanto peixe nesse jogo. Esse peixe aqui é super forte, mas eu acho que o tubarão ali embaixo é mais forte ainda. Nossa, olha o tamanho do caranguejo, caramba! Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou devorar qualquer um. Cadê? Um que seja forte. Eu acho que vai dar certo. Desse jeito eu vou devorar demais pra fazer essa missão. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou devorar esse golfinho aqui, que eu acho que ele é um dos mais fortes. Eu vou virar ele. Eu acho que vai dar certo. Ah, Deus! Eu acho que não vai bugar o sistema, não. É só eu ir diminuindo aos poucos. Eu não posso ir direto e devorar o mais fraco de todos, né? Daí ferra tudo. Agora eu vou pra cima desse tubarão aqui, ó. Tubarão martelo, que já ficou mais difícil de eliminar, ó. Bom demais. Virei o tubarão martelo. Vamos seguindo com o plano. Lembrando que eu preciso chegar no peixe mais fraco desse oceano. Fechei esse, mano. Olha, esse tubarão legal, galera. Abriu a boca. Eu só tenho que tomar cuidado pra não morder outro, né? Ih, rapaz. Vem cá, amigão. Virei ele. Boa! Virei esse super tubarão aqui. Beleza. Esse daqui é um maco, né, galera? O tubarão maco. Seguinte, bora achar outro tubarão ou outro peixe que seja um pouquinho mais fraco que esse. Mano, vou pegar o tub... Nossa! Fui eliminado. Como assim? Ah, sorte que eu voltei com o maco. Beleza. Então eu volto com o último peixe que eu tava. Caraca, ele é fraco, hein? Ah, só que eu voltei só no level 9. Caramba. Mano, vamos pegar um... Esse daqui, ó. O Gugliate. Bora pegar um Gugliate, galera. Ele é forte pra caramba, mas eu acho que o maco elimina ele. Ih, rapaz. Vou eliminar nada. E se eu pegar uma raia? Nossa, o maco é ruim demais. Caramba, eu escolhi um peixe muito ruim, mas consegui eliminar. Beleza. Agora, galera. Quem que eu elimino aqui? Eu sempre tenho que ir diminuindo de level, né? Caraca, tá infestado de peixe. Tá muito lotado. Tá. Agora que eu posso eliminar... Vou comer um pouquinho de carne, né? Ah, o Bibble. O Bibbles é legal. A gente só comeu um pouquinho de carne aqui. Ih, rapaz, morri. Caraca, velho. A raia é muito ruim. Sorte que eu voltei com ela. Ah. Ah, não posso, né? Tem que ser um cara mais fraco. Puts, manos. Ah, socorro. Mano, a raia é muito ruim. Eu já tô quase com o pior peixe de todos. Nossa. Mano, e se eu pegar um caranguejo desse? Vou pegar. Nossa, ele tira mais que eu. Vai, cara. Ele vem do caranguejo. Nossa, ele vai me eliminar. Ah, consegui. Boa. Ah, virei o caranguejo. Que legal. Nossa, legal nada. Ele é ruim demais, mano. O caranguejo é muito ruim. Oh. Ah, vou pegar esse peixe que ele tá eliminado. Nossa, se eu eliminar ele... Ah, que fácil. Nossa, já virei ele. Level 15. Agora, manos. Nossa, tem uns baiacos gigantescos. E se eu pegar esse daqui? Vou eliminar esse daqui. Eu acho que ele é mais fraco. Já tô chegando nos peixes mais fracos do oceano, hein? Boa, galera. E ó, eu tô no level bom. Tá, agora ficou fácil, né? Agora é só pegar esse daqui, ó. Elimina ele. Beleza, tô muito fraco. Esse daqui. Nossa, esse daqui é mais fraco. Beleza. É, e agora? Agora eu acho que eu já tenho que ir pro mais fraco. Ah, o Nemo. O Nemo acho que é o mais fraco, galera. Boa. Eu acho que é, hein? Vamos ver se eu acho um peixe mais fraco que o Nemo. Eu acho que não tem, não. Ou será que esse é mais fraco, galera? Eu acho que esse é mais fraco que o Nemo. É, com certeza. O Zebra, não. Então, galera, eu acho que eu estou com o peixe mais fraco dos oceanos. Seguinte, deixa eu fazer um teste. Tá, esse daqui é o Zebra. Mas um Zebra modificado. O Zebra também é um dos mais fracos, né? Esse daqui, mano. Ah, esse é igual eu, né? Caraca. Seguinte, agora, pelo que eu vi, eu preciso entrar dentro desse navio que eu vou ser teletransportado pro oceano, galera. Bora lá, bora ver? Foi lá. Deu certo? Que isso? Loco. Ah, saiu do oceano que massa. Caraca, galera. Saí no oceano com o nosso peixinho que é o mais fraco lá do Recife. Deu certo. A nossa estratégia. O nosso mod maneirão. O louco, mano. Que rápido que ele é. É o seguinte, galera. Agora é um negócio mais difícil. Agora eu preciso chegar no level 100 com esse peixe ruizão aqui. Eu já percebi que tá diferente. Que ele tá super rápido. Beleza, deixa eu atacar algum peixe aqui. É... Ih, esse não. Esse não. Sai fora. Se eu for ser eliminado, isso sim. Esse aqui é igual. Nossa, eu tiro 175. Mano, como que eu tiro tanto? Caraca, eu tiro 175. Mano, ele é muito mais forte. Ah, mas claro, né? Eu fiz todo o mod de entrar dentro do navio e ser teletransportado para o oceano. Mano, eu tô muito forte. Ó, a minha vida não é tão grande não, então eu tenho que tomar cuidado. Se eu levar uma mordida... Ih, rapaz. Caraca. Calma. É... Eu tenho que tomar cuidado pra dar um sprint, porque ele dá um super pulo. Nossa, eu tô muito forte. E eu posso ser engolido ainda, hein? Eu acho, né? Então eu tenho que tomar cuidado com esses peixes grandões aqui. Porque eles podem me engolir, isso sim. Nossa, mas eu tô tirando 175 no level 4 com o peixe mais fraco do jogo. Caramba. Vai dar muito bom isso, galera. Vou conseguir chegar fácil no level 100. Ou não, né? Nossa, já tem um amigão meu mais forte que eu. Vamos, galera. Vamos devorando. Chega no level 5 nunca? Aí, caramba. Colocou. Bora lá, mano. Agora sim. Agora comecei a upar. Tinha bugado tudo. Ah, tartaruga, sua doidona. Deixa eu ver se eu elimino a tartaruga. Nossa, 280, galera. O meu... Imagina ele no level 100. No level 100 ele vai ficar muito fortão, galera. Seguinte, eu vou fazer a estratégia de ir atrás de um tubarão baleia, manos. Bora atrás de um tubarão baleia. Eliminar ele e ficar gigantesco. Mas antes eu vou dar um super pulo. Nossa. Que loucura, mano. Caraca, ele dá um mega de um pulo. Calma, vamos atrás do tubarão baleia dando um pulo. Eu sei que ele fica ali, ó. Do lado daquelas pedras. Caraca, que massa. E deu mais um pulão. E é aqui que fica os tubarão baleia. É aqui? Não, eu acho que é pra cá. Que legal, manos. Galera, já deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Achei os tubarão baleia. Eu só não posso ser engolido por eles, né? Eu sei que ele consegue me engolir, porque eu tô meio pequeno ainda. Mas não tem como, porque eu tô muito forte. Outro! Vai fora, mano. Seu doidão. Vai, vamos engolir. Vamos engolir tudo. Nossa, eu tô ficando gigantesco. Level 14. Chegar no level 100 vai ser fácil demais, porque olha o meu peixinho. Ah, esse é o Butterfly Fish, lembrei. Caraca, tá muito grande, galera. Olha, eu tô tirando mil já. Galera, já era. Tô muito forte. Muito forte mesmo. Então, eu quero achar Mob Dick. Lembrando que no level 100 eu vou desbloquear um super monstro modificado que vocês vão adorar, galera. Vocês vão gostar demais. Foi com tudo. Abriu a boca. 4 mil. 4 mil. Ele me deu Mob Dick. No level 45 eu tô insano de forte, manos. Insano, insano de forte. Já vem aqui, ó. E vem de novo. Engole. Boa. Nossa, vai ser muito fácil. Muito fácil, galera. Bora pegar mais uma Mob Dick. Tô tirando 16 mil, galera. 16 mil. Vamos dar um pulo e vou atrás do mega logo. Ih, vou ficar encalhado no gelo. Ferrou. Nossa, vou ficar encalhado no gelo. Sai daí, mano, seu doidão. Isso, cara. Seu louco. Olha o meu também, manos. Abriu a boca e tirou 18 mil da Mob Dick. Abriu a boca e tirou 21 mil. Abriu a boca e tirou 25 mil. Tô insano de forte, manos. E, galera, já comenta aqui embaixo nos comentários. Peixe bicudo. Peixe bicudo, porque esse peixe é muito bicudo. Acabei de inventar, galera. Peixe bicudo é a nossa palavra secreta. Tô no level 77. E, manos, vou chegar no level 100 eliminando o Megalodon, hein. Nossa, vou chegar no level 100 eliminando o Megalodon. Na loucura mesmo. Cadê? Vou atrás agora do Megalodon, galera. Nossa, vamos atrás do Megalodon. Megalodon vai ser... Cadê? Calma. Nossa, eu tô meio bugadão já, hein. Agora. Nossa, eu não tô conseguindo nem pular mais. De tão gordão que eu tô, ó. Ah, mas ele dá uma voadinha, né. Ele dá uma voadinha. Bora atrás do Megalodon. Tá, ele dá um... Aqui é o Megalodon? É, né? Aí, ó. Nossa, ele virou o Megalodon com um ataque. Que loucura, manos. Tá chegando a hora de virar o super monstro modificado. E foi muito rápido. Pega o Prognatodon. Boa. Cadê o Megalodon de novo? É bem mais fácil de achar que o Megalodon, né? Abriu a boca. Nossa, 95, mano. Aqui tá bom, hein. 96, 90... Quase 97. 97. Mano, cadê o Megalodon? Quero achar ele. Cadê o famo... Nossa, que sombra é essa? Olha o tamanho dele. Caraca, olha o tamanho desse tubarão branco. Calma. Caraca, que gigantesco. Vou pegar ele. Ah, que fácil eliminar. Que isso? Calma. Galera, acabei de virar o SkyMet Toilet. Esses carinhas saindo da privada. Que louco, manos. Deixa eu testar meu poder. Nossa. Ele é bom demais, mano. Ele é muito pequenininho, mas ele é bom demais. Esse daqui é o monstro modificado que eu tanto falei. O SkyMet Toilet. Ele é muito bom, galera. Ah, fui eliminado. Eu não acredito nisso. Mano, o SkyMet Toilet foi eliminado. Nossa, olha a velocidade que ele anda, manos. Olha a velocidade que ele anda e olha o poder de ataque dele no level 1. Ele é muito forte. Ô, louco. Parece que ele já cresceu. O que é isso? E esse peixe aqui? Ai. Nossa. No level 2 eu lembrei ele. Caraca, ele ficou muito maior. Caramba, ele cresce muito rápido. E olha que legal que ele é. Que louco, galera. Será que ele já elimina o tubarão branco? De primeira. Foi. Foi. Ele vinda. Nossa. Que loucura, galera. Que loucura, que loucura. Nossa, ele tá tudo bugado. Meu Deus. Tá tudo bugado. Level 14. Tô muito forte. Ele tá muito forte, manos. Olha aí, galera. Que louco, mano. Esse daqui é o Skybed Toilet. Mano, ele é muito louco, esse Skybed Toilet. Bora finalizar eliminando o Megalodon. Agora é só achar ele, né, galera? Caraca. É difícil demais achar o bichão. Cadê ele? Ah, mano. Eu não tava nesse Megalodon. Que loucura. Caraca, que isso, velho. Nossa, eu nunca vi isso. Como assim? Será que é do mod? Nossa, ele tá muito gigantesco. Vou pra cima. Vai. Nossa. Que loucura. Nossa, mas eu não vou eliminar ele nunca. Como que acontece se apertar a habilidade? Apertei E. Nossa. A habilidade deixa ele muito mais forte. Calma. Nossa, eu não consigo sair daqui. Calma. Mano, eu apertei E. Que usa habilidade. E ele ficou muito mais forte. Nossa, eu não consigo sair de dentro do Megalodon. Calma aí. Tá, saí. Olha o tamanho dele. Beleza. E ele me engoliu. Meu Deus. Bora voltar. Beleza, tô de volta. E eu acho que é ainda mais forte. Caramba. Vocês viram o tamanho daquele Megalodon? Ó. Olha o meu ataque, galera. Agora eu tô tirando pouco. Que estranho. Que estranho, mano. Será que tá certo? Calma. Nossa, ele aqui. Eu acho que com ele vai dar. Tá, fui eliminado de novo. Mano, não desisto. Vou atrás daquele Megalodon. Eu preciso eliminar ele. Sorte que toda hora eu já volto no level 20. Olha eu aqui. Mano, eu não posso ficar perto da boca dele. Que ele consegue me engolir. Então vamos lá. Raber. E. Eu vou lá. Raber. Nossa, 17 mil. Caraca, eu tô muito mais forte. Agora eu vou eliminar. Nossa, eu tô tirando muito. Vou eliminar. Galera. Consegui eliminar o Super Megalodon gigantesco. E olha essa imagem. Olha o tanto de massa perto de mim. Agora eu vou sugar tudo. E vou chegar no level 100, manos. Vou chegar no level 100. Agora eu vou chegar no level 100 com o nosso Toilet. Ih, travou. Ah, não. Tá indo ainda. Tá indo ainda. Bora lá. Vou sugando tudo. Level 38. Vai. Mano, muito leve. Muito leve mesmo. Level 50. Que isso? Nossa. Desbloqueou outro. Ah. Pô, galera. Como assim? Desbloqueou outro Megalodon? Ele spawnou na minha frente do nada. E olha o tamanho dele. Não dá. Galera. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, valeu não. Olha o tamanho desse Megalodon. Deixa o like. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. E aquele abraço. Valeu. E tchau. Tchau. Tchau.